Você já parou para pensar como que os sistemas se comunicam? Tanto internamente quanto externamente, e uma das formas mais utilizadas para permitir essa comunicação é via APIs. E como essas APIs são tão importantes para garantir essa comunicação, tanto na hora do desenvolvimento quanto na hora do consumo dessas APIs, é importante que ela seja construída seguindo as melhores práticas, seguindo os padrões. E um dos padrões mais utilizados para construir APIs é o padrão, o conceito arquitetural REST. Então, neste vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre esses níveis de maturidade que leva uma API a ser considerada RESTful. Então, eu sou a Michelle Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como visualizar e como analisar uma API e conseguir chegar na conclusão se essa API pode ser considerada RESTful ou não. Então, vamos começar. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é uma API. Uma API nada mais é do que uma aplicação cliente-servidor que permite a interoperabilidade entre sistemas. Então, se a gente tem uma arquitetura de microserviços, por exemplo, que faz a comunicação internamente entre um e outro, a gente pode utilizar de APIs para fazer essa comunicação. Outro exemplo também muito utilizado é quando a gente constrói o back-end desvinculado do front-end. Então, neste caso, a gente cria APIs no nosso back-end para que a nossa interface no front-end consuma essas APIs e assim consiga renderizar as telas, as interfaces para o usuário. É possível também de comunicar serviços diferentes, por exemplo, dois back-end de duas aplicações completamente diferentes, eles podem se comunicar sim via APIs. Então, por isso que APIs é um dos principais meios de comunicação entre sistemas e é tão importante de ser desenvolvida dentro dos padrões, dentro das melhores práticas. E um dos conceitos arquiteturais que a gente tem para construir uma API dentro de um padrão é o conceito REST. REST, então, na verdade, quando se trata de uma API REST, nada mais é que uma aplicação cliente-servidor que utiliza do protocolo HTTP para realizar essas comunicações e utiliza do padrão JSON ou XML para criar essa comunicação e ela pode ser desenvolvida na linguagem desejada. Mas um outro ponto também que eu quero falar aqui com vocês é que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida em dois termos. Quando a gente escuta REST e RESTful, qual que é a diferença entre esses dois termos e quando que a gente usa um ou outro? Então, REST é o que eu acabei de explicar. Ele nada mais é do que um conceito arquitetural para implementar APIs. Ou seja, você garante boas práticas quando você utiliza o padrão REST, seja na hora do desenvolvimento dessa API ou seja na hora que o cliente ou o usuário vai consumir essa sua API. Bom, REST é o conceito arquitetural. E o que vem a ser RESTful? RESTful é algo mais concreto. É a implementação do conceito REST em uma determinada API. Então, quando a gente utiliza desse conceito REST e implementa essas boas práticas em uma API, significa que essa API ela é RESTful, ou seja, ela segue os conceitos arquiteturais de REST. ela segue as boas práticas. Para ficar mais claro, considere que REST é algo mais abstrato, enquanto que RESTful é algo concreto, é a API implementada utilizando essas boas práticas. Mas como que a gente consegue analisar e observar vendo uma API se ela é RESTful ou não? O que ela deve seguir para ser considerada RESTful? Bom, neste caso, a gente tem o modelo de maturidade de Richardson. O que é isso? É um modelo que Leonard Richardson propôs com quatro níveis, quatro pilares que fazem com que uma API, se ela seguir esses pilares, ela sim pode ser considerada RESTful. E todos esses pilares a gente consegue visualizar em uma API na prática. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando que a gente consegue visualmente identificar se uma API ela pode ser considerada RESTful ou não. Então aqui no Postman, eu tenho uma API bem simples de produtos, né? O meu recurso dessa API é de produtos. Então a gente vai passar agora por cada um desses níveis e eu vou falando para vocês, né? Como identificar esses níveis até a gente conseguir atingir esses quatro pilares para a API ser considerada RESTful. Então, no primeiro nível de maturidade, o primeiro pilar que é o nível zero, é Richardson. Ele definiu que uma API, ela está no nível zero quando ela utiliza do protocolo HTTP, porém, ela utiliza apenas como comunicação. Ela não utiliza ele com a semântica dos seus verbos. Neste caso, a gente tem exemplos daquelas APIs que geralmente têm uma URI única e também que utilizam apenas um método, como o Post, por exemplo. Então, se ela utilizar o HTTP, ela já vai estar no nível zero. Porém, ela não vai utilizar o protocolo HTTP com a semântica dos verbos. Ela vai utilizar apenas como comunicação. Então, aqui a gente pode ver que essa API, ela utiliza do protocolo HTTP. Então, ela já está contemplando o nível zero. Já uma API que ela contempla o nível 1 é quando essa API, ela utiliza as URIs de uma forma mais eficiente e ela também apresenta um mapeamento bem definido e único para cada recurso. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem o mapeamento, né? No caso, o recurso produto bem definido. Então, neste caso, a gente pode dizer que sim, essa API, ela contempla o nível 1. porque ela possui mais de uma URI e também ela definiu de uma maneira bem correta os recursos. Lembrando que um recurso, né? Quando você quer mapear e quer representar um recurso em uma API, você não pode utilizar de verbos, mas sim de substantivos. Então, aqui a gente tem o recurso produtos e ele satisfaz, então, este nível de maturidade de Richardson. Então, seguindo este modelo de maturidade, né? O nível 2 é quando essa API, além de utilizar o protocolo HTTP para comunicação, ela utiliza também o HTTP com a semântica correta de seus verbos. Então, neste caso, olha, você pode ver aqui do lado que a gente tem a utilização do método GET, do método POST, do método DELETE e PUT. Então, para cada uma das requisições como GET, POST, DELETE e PUT, a gente utiliza o verbo correto do HTTP. Então, o HTTP, neste caso, ele não está apenas como comunicação, mas sim a gente está utilizando da maneira correta os seus verbos com cada uma das suas responsabilidades, né? Por exemplo, quando a gente quer buscar produtos do banco de dados, né? Do nosso back-end, a gente utiliza o GET. Quando a gente quer salvar, a gente utiliza o método POST. Quando a gente quer deletar, a gente está utilizando o método DELETE do HTTP. E quando a gente vai atualizar, a gente utiliza o PUT. E assim por diante, né? Nesse exemplo que a gente tem aqui. Então, dessa forma, a gente tem esses métodos sendo usados de forma semântica, né? Todos bem definidos. Outra coisa também que contempla este nível 2 de maturidade é utilizar os retornos do HTTP também. Então, a gente pode ver, olha, que aqui, na hora que eu envio essa requisição ao servidor pedindo a listagem de produtos, eu tenho um retorno, no caso 200, né? Então, eu vou utilizar o 200, 300, 400, 500, né? De acordo com os possíveis retornos que a gente vai ter em cada um desses métodos. Então, quando a gente utiliza esses retornos também da maneira correta e bem definidos, a gente também está contemplando o nível 2 de maturidade de Richardson. E, por fim, quando que a gente vai contemplar o nível 3? O nível 3 é quando a gente utiliza o protocolo HTTP, a gente definiu bem os recursos, utiliza os métodos como semântica, tem os retornos todos definidos e, além de tudo isso, a gente também utiliza os ratios. O que são os ratios, né? Que são as hipermídias. São os caminhos dentro da API mostrando a relação dos recursos. Eu vou mostrar aqui pra vocês isso na prática. Por exemplo, este método getAll onde eu busco todos os produtos do banco de dados. Então, eu acabei de enviar uma requisição aqui pro servidor e ele me mostrou, ele me trouxe de volta essa listagem de produtos. Vocês podem ver que aqui a gente tem ID do produto, nome do produto, valor e links. O que são esses links? Esses links, ele não é um atributo do recurso produto. Ele é a implementação de ratios nessa API. ou seja, com esses links, a gente consegue definir a relação, né? Com esse atributo rel, a relação deste recurso e também qual que é o href pra ele ter um caminho para outros recursos da API. Aqui no caso, por exemplo, a gente mostra esse self-link onde ele pode navegar pra acessar um produto único, né? Passando o ID. Então, neste caso, se eu acessar essa URI, ele me mostra que com essa URI eu consigo obter os dados de um produto único, no caso, com o ID 8. Então, se eu enviar essa requisição, eu vou ter este retorno, né? De um só produto. E, da mesma forma, eu também tenho esses links aqui. E esses links aqui, no caso, ele tá me mostrando o caminho inverso, né? Agora, ele me mostra qual que vai ser o caminho para me retornar para a listagem de produtos. Então, HATELS, na verdade, é um guia que a gente tem dentro da API pra mostrar os possíveis caminhos e também as relações dos recursos. E pra quem se interessar, eu fiz um vídeo na semana passada explicando tudo sobre HATELS e também mostrando na prática como implementar HATELS com Spring HATELS. Então, é só vocês darem uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, dessa forma, seguindo todos esses pilares, tudo que eu fui mostrando aqui nesse passo a passo, a gente vê que essa API ela atende todos os requisitos para ser considerada RESTful. Porque ela contemplou tudo que foi definido desde o nível 0 até o nível 3. E assim, ela satisfez os quatro pilares que foi definido no modelo de maturidade de Richardson. E, neste caso, como ela satisfez todos esses quatro pilares, ela pode ser considerada uma API RESTful. Então, significa que esta API ela tem implementado os conceitos arquiteturais REST e, dessa forma, ela pode ser considerada RESTful. Certo? Se você curtiu este conteúdo do vídeo, eu tenho certeza que vocês também vão curtir os conteúdos de tutoriais, insights que eu também coloco diariamente no meu Instagram. Onde eu mostro a minha rotina como arquiteta de software e também este contato com o desenvolvimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem novidade sobre programação, sobre Java, sobre Spring e muito mais. É isso. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais.